Fala aí, vai, 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 não freia muito, confia, confia, vou socar ele. É isso aí. Aí. Vai, 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 vai. Não vai dar boba dessa. Vai, 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 encosta. Aqui não vai dar para atirar Não vai mudar mais Confia, confia Confia 9166 aqui no trevo da Uriane Não vai escutar Vai, 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 confia 10166 aqui no trevo da Uriane Quero apoio, obrigado Entrando no Ivo Basso É o Ivo Basso em direção à vó Merda Conheci o louco em algum lugar É só acompanhar ele, esse carro dele é manco Confia, confia Vai ter que dar uma fechada nele Não chegar mais num ponto Quando mais der parada, dá uma fechada nele Vai fechando, chega do lado dele e vai fechando Encosta logo Vai, cara, chega na varaçada Vai, vai, vai encostando, vai encostando Fecha ele, fecha ele Vai, 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 vai fechando Vai, vai, vai fundo Tchau, tchau.